Oi pessoal, eu sou a Manu, seja bem-vinda a este vídeo. Hoje eu trouxe informações super importantes e alertas que você precisa saber antes de comprar o suplemento Beauty Glow Max. Vou esclarecer suas dúvidas sobre o que é o Beauty Glow Max, se ele realmente funciona pra você, se vale a pena o investimento, pra que serve e onde você pode comprar o Beauty Glow original, sem correr o risco de cair em falsificações e plágios. Mas antes de falar tudo isso, é crucial que depois de assistir o vídeo e decidir que esse suplemento vai trazer os benefícios únicos que só ele pode proporcionar pra sua saúde da pele e do corpo, você saiba que o Beauty Glow Max só é vendido no site oficial. Devido aos plágios, o fabricante proibiu a revenda do produto em qualquer marketplace. Então, fique atenta. Esse é o meu alerta. O link do site vai estar aqui na descrição e nos comentários fixados. Agora, bora pro vídeo. Bom, por que eu decidi usar o Beauty Glow Max? Porque minha pele sempre foi bem seca e eu conheci esse suplemento através de uma blogueira. Resolvi testar. E o que mais me chamou atenção foi que em apenas dois meses, os resultados já estavam surpreendentes. Então, se você quer ter uma pele mais firme, hidratada e rejuvenescida, ele é ideal. Ele ajuda a reduzir rugas, como os famosos pés de galinha e o bigode chinês, além de melhorar a firmeza da pele e devolver aquele brilho natural que faz toda a diferença. O Beauty Glow é realmente incrível. Ah, e o melhor. Ele é super fácil de tomar. Basta ingerir uma cápsula ao dia, o que facilita muito o uso no dia a dia. Deixa eu contar mais uma coisa. A fórmula não tem nenhum efeito colateral. Vou citar alguns dos ingredientes que fazem parte do Beauty Glow Max. Colágeno, ácido hialurônico, biotina e até magnésio. Esses ingredientes são essenciais para estimular a produção de colágeno, reduzir linhas de expressão, restaurar a elasticidade da pele e garantir aquela hidratação profunda que a nossa pele tanto precisa. E qual kit eu resolvi testar? Eu comprei o de 6 meses, porque já vem com frete grátis. Então, achei melhor fazer um tratamento mais longo para ver bons resultados. Mas eu recomendo de 3 a 6 meses, tá? Ah, e outra coisa que vocês precisam saber, queridonas. O Beauty Glow tem garantia de 90 dias. Se você quiser solicitar a garantia, também pode. E é por isso que é tão importante comprar apenas pelo site oficial. Então, se você quer restaurar sua pele, fortalecer seus cabelos e unhas e se sentir incrível todos os dias, não perca mais tempo. Vou deixar o link do site oficial aqui na descrição e nos comentários. Beijos e até mais!